Começa hoje a série de reportagens que a equipe do Norte Investigação fez em Uru, Curituba. O município, a 339 quilômetros da capital, sofre com os desmandos do prefeito José Claudenor de Castro Pontes, o Sabugo. Ele é acusado de vários crimes, já foi preso na operação coleta de luxo do Ministério Público do Estado por lavagem de dinheiro, por favorecer amigos em licitações. Na nossa passagem pela cidade, o prefeito ainda tentou intimidar a nossa equipe de reportagem. Aqui é o fim do mundo. Não tem coisas que... principalmente a administração. Prefeitura é ruim aqui? Prefeitura aqui é ruim. Tudo é ruim aqui. O prefeito não cuida? Cuida, mas só vai levar pra barriga. Uru, Curituba. É um município pacato, a quase 300 quilômetros em linha reta da capital do Amazonas, Manaus. No último censo, o lugar registrava pouco menos de 30 mil habitantes. 8 mil deles reelegeram José Claudenor Pontes, prefeito desde 2017, do Partido dos Trabalhadores. Para algumas pessoas, a cidade parece boa para se aproveitar a alcamaria. Mas para outras, parece ser terra fértil para o enriquecimento ilícito. Com um orçamento de quase 40 milhões de reais, Uru, Curituba serve bem aos interesses do prefeito do município. Isso até a justiça perceber as irregularidades que haviam no trato com o dinheiro público. Em abril deste ano, o Grupo de Atenção e Combate ao Crime Organizado deflagrou a Operação Coleta de Luxo, que prendeu o prefeito José Claudenor, o irmão dele, Josué Júlio de Castro Pontes, e a secretária de Finanças do município, Eliana da Cunha. Os três são acusados de formar uma organização criminosa que faz licitações, favorecendo empresas envolvidas com servidores municipais. Em um dos leilões, por exemplo, o fornecimento de combustível era feito pelo posto da própria secretária envolvida nas investigações. E uma outra licitação acabou caindo nas mãos do Ministério Público. Isso porque a Prefeitura de Uru, Curituba, firmou um contrato com a empresa XF Ramos Filho, localizada em Manaus. Esse contrato seria para um serviço de coleta de lixo aqui no município. Mas, segundo a promotoria do MP, a empresa não teria realizado serviço. E quem estaria fazendo a coleta aqui em Uru, Curituba, seriam os próprios servidores da Prefeitura. O Ministério Público identificou essa ação. E também que a coleta, desde o firmamento do contrato, está defasada. Assim como a gente pode ver aqui, no lixão do município. Também foi observado, que era uma denúncia mais direta, um pouco mais, digamos assim, ostensiva na cidade, a participação da empresa XF Ramos na coleta de lixo. Agora, essa empresa também de plano, ao analisar o cadastro dela no CNPJ, se observa já bem ostensivamente que no CNAE dela, como nós chamamos, que é o Cadastro Nacional de Atividade das Empresas, não constava a coleta de lixo. Apesar de ela estar realizando a coleta de lixo na cidade. Também não foi observada a presença de funcionários no Caged, como que uma empresa prestadora de serviços também não teria nenhum funcionário registrado. O prefeito José Claudenor não demorou na prisão preventiva e retornou para a administração da cidade. Esse foi, inclusive, o pontapé inicial, foi a minha chegada no município de Uru, Curituba. O processo de apuração desse ilícito cometido pelo prefeito Corria perante o GAECO era uma irregularidade na contratação do serviço de coleta de lixo. Havia superfaturamento, valores vultosos. E a minha contribuição, digamos assim, o meu papel nessa operação foi participar da prisão do prefeito aqui em Uru, Curituba. Foi designado, acompanhado da equipe da Polícia Civil. Só que quando aqui chegamos, o prefeito não estava na cidade. Ele acabou sendo preso lá em Manaus. Nossa equipe de reportagem foi até o município verificar como estão as coisas por lá. Em pouco tempo, flagramos obras para educação e infraestrutura inacabadas. E os milhões de reais investidos, ninguém sabe aonde foram parar. Neste local, por exemplo, seria um centro de educação. De fora parece abandonado. Dentro, os entulhos também foram esquecidos. Não há placa indicando os valores que seriam gastos na obra, nem a data de entrega. Aqui, a construção de uma escola na mesma situação. A entrega era para o meio do ano de 2020, prazo vencido e não se sabe aonde o dinheiro foi parar. Um estádio de futebol no valor de quase 3 milhões de reais também não saiu do papel. O prazo está vencido desde 2019. E as irregularidades vão além de obras não realizadas. Durante o período de restrições pela pandemia da Covid-19, o auxílio concedido pela prefeitura só poderia ser gasto neste supermercado, que pertence à outra Eliana, mais uma aliada do prefeito. O Tribunal de Contas considerou um desvio de finalidade e conseguiu uma liminar na Justiça ordenando a inclusão de outros estabelecimentos. Mais uma irregularidade identificada na atividade da prefeitura, que beneficia empresas de funcionários e familiares de servidores do Poder Executivo. E os representantes do Poder Legislativo, eleitos para fiscalizar o destino do dinheiro aplicado pela prefeitura, parecem fazer vista grossa para os problemas de Urucurituba. E é claro que nós tentamos ouvir o prefeito José Claudenor Ponte, sobre as irregularidades que são atribuídas a eles. Na rua, bem em frente à prefeitura municipal, fomos abordados por um homem neste carro siena, Corvinho, enquanto outros dois cercaram a equipe, tentando nos intimidar. O homem no carro é o próprio prefeito, que questionou o que a equipe estava fazendo na cidade e por que não havíamos nos apresentado a ele. Após a tentativa de intimidação por parte do prefeito de Urucurituba e seus seguranças, fomos até a sede da polícia do município e registramos um boletim de ocorrência. Mais uma denúncia contra o prefeito para a promotoria do município e o Ministério Público contabilizarem. A imprensa sempre é uma pedra no sapato para quem tenta tirar recursos da população, onde cada investimento faria diferença na vida dessas pessoas. Que absurdo, né? E amanhã tem mais denúncias no Norte Investigação. Você vai ver que o Ministério Público do Amazonas descobriu que em Urucurituba, mais de 50 parentes do prefeito, de secretários municipais e vereadores da cidade trabalham na prefeitura. E ainda tem solicitação de aumento no salário do prefeito, dos secretários, dos chefes de gabinete e também dos vereadores da cidade. É amanhã no Norte Investigação. Você não pode perder.